Olá, eu sou a Yara Shoa, jornalista, editora do FitBR News, o portal de notícias da Fitness Brasil, e hoje eu vou comandar um bate-papo sobre o panorama setorial Fitness Brasil. O panorama setorial é um estudo inédito sobre o mercado de atividade física no país, feito pela Fitness Brasil, em parceria com a UI, uma das mais respeitadas empresas de consultoria e auditoria do mundo, e a Armatório, especialista em pesquisas e ciência de dados para os negócios do esporte. E estou recebendo aqui, para falar desse trabalho tão rico, tão importante para o mercado fitness, o Fernando Fleury, que é CEO da Armatório, o Flávio Lima, consultor de academias de São Paulo, sócio-proprietário da Aquafama, academia de hidratação de Brasília, e a Flávia Brunoro, linda, diretora de pessoas e operações da Academia Competition. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite, obrigado. Obrigada, gente. Prazer estar com vocês. E o tema de hoje, o tema do nosso bate-papo de hoje, é o panorama dos consumidores. E eu já vou direto ao ponto, Fleury. Vou começar com você, pra você me fornecer dados, pra que a gente possa começar a debater. Vamos lá. Quais são as principais atividades citadas no panorama setorial fitness Brasil? Tem alguma razão pra que elas apareçam no topo? Vamos lá. Na verdade, a pergunta foi uma pergunta semi-aberta, né? Foi uma pergunta onde, na verdade, a gente deixou as pessoas poderem responder à vontade, mas que a gente foi citando a possibilidade de esportes, deixando a opção de outros. Naturalmente, vale lembrar que a gente estava, o questionário foi um questionário online, no meio de uma pandemia. Então, isso pode ter causado um certo viés. As academias já estavam abertas, quando a gente publicou o questionário, e algumas possibilidades, em algumas cidades, a possibilidade de você fazer atividade ao ar livre, com uma certa responsabilidade, uso de máscaras e etc. Então, logo de cara, o que eu acho extremamente natural, a modalidade mais à vontade, aquela que as pessoas mais responderam, foi a corrida e a caminhada, juntos. A gente deu essa possibilidade, a gente não separou a possibilidade de corrida e caminhada. Então, isso representou praticamente 26% dos respondentes, mas muito junto com musculação. Então, a gente vê aí uma quebra bastante interessante. E aí, com 22%. Logo depois, aí vem uma série de outras modalidades, vamos chamar de modalidades esportivas, ou de atividades físicas, talvez fique melhor, que vem alongamento, treinamento funcional, ciclismo, natação, pilates e etc. Então, a gente tem aí uma série, tudo abaixo de 10%. Então, os grandes destaques realmente ficariam para caminhadas e corridas, que são atividades mais ao ar livre, e são atividades que podem ser feitas de maneira, não estou dizendo que é correto, mas que podem ser feitas de maneira independente, e depois a musculação, que realmente já dependeria, apesar de ser feita também muitas vezes de forma independente, mas que na maioria dos casos, a gente percebe que são feitas dentro de academias ou de centros de atividade física. Na vivência de vocês, essas atividades que apareceram no topo, correspondem ao dia a dia mesmo? Sim, acho que a caminhada e corrida, elas permitem maior flexibilidade, então acho que isso realmente na pandemia contribuiu muito. A musculação, acho que as próprias academias na pandemia, elas cuidaram muito de todo mundo, a proteção do Covid, então acho que isso também ajudou, até porque as pessoas queriam fazer atividade, e ela foi mais fácil do que as próprias atividades em grupo, porque ou você tem as coletivas, ou no caso a musculação, então a musculação, ela permitia uma individualidade, um certo distanciamento, e com toda uma proteção que as academias cuidaram, então acho que esse, eu entendo que eu também vi no meu dia a dia isso acontecendo, mas também vi um crescimento depois da natação, a natação voltou muito forte, e a parte também do alongamento, do ciclismo e tudo mais. Para você também, Flávio, aparece corrida e caminhada como inquestionável? Eu acho sim, a gente pode até ver o quanto cresceu esse mercado de corrida e de caminhada, na verdade são as empresas que fazem esse tipo de serviço, cresceu bastante, a princípio, como que você for fazer caminhada, você não podia sair de casa, mas depois assim que liberaram, quando foi feita a pesquisa, era o que se tinha para fazer, ou se fazia atividade online, nesta época as pessoas estavam muito receosas, ainda para fazer a atividade nas academias, isso elas foram perdendo medo, à medida que as empresas começaram a demonstrar, enquanto elas demonstravam os cuidados que se tinha com a higienização, com essa proteção naquela época, e a corrida sim foi um grande número de pessoas que estavam fazendo, e hoje é um grande mercado também. Fernando, uma pergunta a respeito dessa pergunta em especial na pesquisa, quando você formulou essa questão, era para praticantes ou não praticantes, qualquer pessoa poderia responder esse questionário, ou foi pedido para quem já praticava? Não, na verdade antes a gente faz a pergunta da prática esportiva, se ele tem o hábito da prática esportiva, e quantas vezes ele pratica, então essa pergunta especificamente é para quem já faz a prática, pelo menos, e como prática a gente pergunta assim, você pratica esporte, você pratica atividade física na verdade, então ele poderia responder, não pratico, pratico uma vez por mês, então se ele já praticava uma vez por mês, ele já vinha para cá, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, duas vezes por semana, então assim, era um questionário bastante amplo, a gente considerava praticar uma vez por mês, ele já tinha a possibilidade de responder qualquer coisa, então não praticar atividade física, era ele responder que não praticava nada, e era uma pergunta livre, se ele respondia pelo menos uma vez por mês, a gente já começava a fazer alguns questionários, não todos, obviamente não era igual a quem respondia, pratico sete vezes por semana, pratico cinco vezes por semana, mas a gente já entendia que, ok, então vamos entender o que é para você praticar uma vez por mês, então nesse caso aqui a gente já entendia. E depois da pandemia, depois da abertura do CEI, provavelmente aumentou o número de pessoas praticantes de corrida e caminhada, talvez por ser uma atividade mais democrática? Eu acredito que sim, e teve muitas pessoas, elas, assim, vou falar um pouco do que eu vivi, nas unidades, muitas pessoas que também corriam, até por já ter passado pela Covid, ou por ter, fazer alguma atividade física, mas ter passado pela Covid, a caminhada foi estimulada, vamos caminhar, que seja na esteira, que seja fora, então, eu acho que ela, realmente a caminhada, ampliou muito as possibilidades das pessoas que faziam outras modalidades, pelo menos fazer um cardio, fazer alguma atividade aeróbica, e ao mesmo tempo algo que pudesse estar no sentido da melhora, do condicionamento da Covid, quem passou por ele, então, eu acho que isso explica bastante também. Tem tudo a ver, até para o uso da máscara, fazer atividade física com a máscara, as pessoas estavam muito reativas, não é chato, mas as pessoas foram se acostumando, foi muito interessante, e no ao ar livre, as pessoas até, nos lugares que eram permitidos, as pessoas pararam de usar a máscara, e acho que foi acontecer o maior, o maior número de pessoas indo para essa caminhada, até para poder ficar um pouco sem essa, mas é bem interessante a cidade. Fernando, você falou de algumas atividades que apareceram, mas na lista apareceu até meditação, me fala um pouco das atividades que não são tão comuns, mas que também apareceram no panorama. É importante a gente citar assim, como é que a gente foi construindo o questionário, então, vale lembrar que o questionário foi construído, para a gente entender as dores do mercado. Então, essas dores não são dores nossas, armatório UI. O questionário é feito para vocês do mercado. Então, quem é o mercado? O mercado são os profissionais do mercado, o personal training, os donos de academia, os investidores. Então, quando a gente vai construir esse questionário, a gente fez um focus, na verdade, a gente fez alguns focus groups com todo mundo, a gente foi chamando o dono de academia, dos mais diversos tamanhos, os investidores, os fornecedores, nós fomos chamando as pessoas que participam no mercado, entendendo as dores deles. O que você gostaria de saber? Como é que a gente pode, com esse panorama, como é que a gente pode te ajudar? E foi assim que a gente foi construindo as dores. Então, quando a gente foi perguntar das modalidades esportivas, das práticas de esporte, a gente queria entender alguns esportes que poderiam estar lá para a gente não ter todas as opções de outros. Musculação é muito claro. Dono de academia quer saber se eu faço musculação. Caminhada, estudo de pilates, que é pilates, mas a gente foi procurando outros. Então, por exemplo, a gente tinha lá, todo mundo começou a falar do surf, todo mundo começou a falar muito do skate, a gente estava saindo de uma Olimpíadas, onde o skate deu super audiência na TV e tal. Então, todo mundo falou, não, todo mundo vai querer falar skate, talvez skate seja a super modalidade da vez. Veja, eu não estou aqui falando mal do skate. Mas, quando a gente teve o resultado da pesquisa, o skate apareceu com menos de 1%. E aí, todo mundo ficou meio chocado. Mas tem uma explicação muito clara, por exemplo, por que o skate aparece com pouco percentual? Quem pratica academia são pessoas mais velhas. Quem assiste skate na TV e se empolga com a fadinha, com todo mundo ali do skate, são pessoas mais novas. Então, quando você olha, não é falar mal do skate, não é que as pessoas não querem skate. Mas uma pessoa de 35 anos que pratica academia, talvez ele não tenha o interesse de praticar skate. Mas não quer dizer que ele não vai incentivar o filho dele a praticar skate, né? Então, é para isso que serve um panorama. Para a gente entender, poxa, não invista agora a sua academia do skate. Mas se você for criar uma academia para crianças, talvez seja legal você ter skate. E aí, vale um dado. Nós não pesquisamos com menores de 16 anos. Até por uma questão de responsabilidade. Você não pode pesquisar com menores de 16 anos sem passar pelo crivo dos pais. Então, a gente só pesquisou com maiores de 16 anos. Então, não fazia parte do nosso acervo. Então, aparecem outras questões, né? Obviamente, aparece o crossfit, né? Aparece a meditação, como você falou, o estudo de pilates. Aparece uma questão importante que é o futebol, né? O futebol, por exemplo, aparece com muita... Com índice muito baixo. Mas também tem outra explicação. Por que o futebol aparece com índice baixo? O futebol... Quando a gente pergunta, a pergunta que a gente faz não é se ele pratica futebol. Não é se ele joga futebol. A pergunta é, você pratica atividade física? E a gente deixa aberta, né? Qual atividade física você pratica? Ele responde. As pessoas jogam futebol. Mas como é que elas jogam futebol? Com uma atividade de lazer. A pessoa que vai jogar futebol na quarta-feira à noite, na terça-feira à noite, na quinta, no domingo de manhã, ela vai ali muito mais para estar com os amigos e para depois fazer aquele churrasco, tomar a cerveja. São poucos aqueles que entendem que jogam futebol como hábitos de atividade física. Para ter forma, para emagrecer, para... Eles vão lá assim, eu vou para me divertir. E a gente vai lá como lazer. Não como atividade física. Então, se você pergunta... Então, a forma como você faz a pergunta também vai mudar a resposta. Não quer dizer que a gente perguntou errado. Não, a gente perguntou certo. A nossa questão era atividade física. Se a gente fizesse a pergunta de uma outra forma, talvez aumentasse o futebol. E a gente não quer aumentar o futebol. Na verdade, a gente quer entender como a pessoa encara o futebol, como ela encara a atividade física. E nesse caso, ficou muito claro para nós. O futebol não é encarado como uma atividade física. Se a gente quisesse entender como outra questão, ótimo. Então, são algumas coisas que a gente consegue entender o viés. A natação aparece no top 10 das atividades. Sim, a natação, sim. E, Flávio, você que trabalha, que tem esse conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a natação, como é que você vê isso? Como é que você viu a posição da natação entre as atividades citadas? Para nós é muito gratificante. Mas uma coisa que é bem interessante era, após pandemia, esse nicho natação, ele voltou com muita força. Foi muito bacana. Para nós do mercado, é legal entender isso aqui. É muito bacana ver até como a ciência trabalha. Fazer uma pesquisa tem um método, tem uma forma científica para se tirar os dados para ser assertivo. e vendo pessoalmente, não sou especialista em pesquisa, mas a gente vivenciou na academia, o retorno foi muito rápido e as pessoas gostando de praticar. E até porque a natação tem um viés voltado para a saúde, para a respiração, para a parte de condicionamento físico, muito bacana. Então, para nós foi muito gratificante e, graças a Deus, hoje voltou a pleno vapor. A natação está super bem. Na rede que você trabalha, na competition, também tem natação? Tem, tem natação. E ela, como o Flávio disse, voltou muito forte. Eu acho que também, até por uma atividade que favorecia não só a questão de saúde, mas ela também, por estar na água, parecia que ela tinha aí uma certa segurança mesmo, maior segurança com relação até à questão da Covid. Então, ela cresceu bastante. E assim, Fleury, muito interessante você falar disso, da questão do nome, atividade física, porque a gente já passou por uma experiência de, a gente fala, o nosso, na competition, viva por esporte. E a gente chegou a fazer uma pesquisa, assim, quando a gente fala assim, é um esporte, as pessoas veem o que é, é a musculação quase não entra. Aí, quando você fala atividade física, aí você, muitos esportes não são considerados. Então, é muito interessante essa questão, como que o mercado vê, né? Porque os sedentários, os não consumidores, eu acho que é algo até para se pensar, um trabalho que a gente tem, né? No segmento que a gente atua, de trabalhar esses termos, porque às vezes as pessoas falam assim, olha, eu faço atividade física, eu faço esporte, o que que é, né? Mas eu acho que vai até a lei, né? Porque se você pensar bem, assim, as pessoas, no geral, a gente estava até discutindo aqui em outros bate-papos, né? Em teoria, parece que 5% dos brasileiros frequentam academias, né? É o que vocês do mercado dizem, né? É um número muito baixo, se você pensar bem, né? Nós temos aí, por volta de 220 milhões de brasileiros, vamos, em teoria, 40 milhões de brasileiros não devem entrar nesses cálculos, porque ou são crianças ou são idosos que não podem praticar, então são em torno de 180 milhões de pessoas, né? 5% dá 9 milhões de pessoas. É bastante gente, né? Aliás, é pouca gente. Desculpa. Praticando academia é pouca gente. E uma questão que me parece muito clara nesses bate-papos e até analisando aqui pelo que a gente vem falando, a maioria das pessoas, na verdade, não gosta de praticar atividade física, né? Atividade física é aquela coisa assim, putz, não quero fazer. Mas quando você pega o caso do futebol, né? E aí quando a gente remete ao caso, a análise do futebol e que a gente fala assim, poxa, só 3% das pessoas encaram o futebol como atividade física. Mas a maioria das pessoas gosta de jogar futebol como atividade de lazer. Então, se a gente começar a vincular todas as atividades físicas como atividade de lazer, talvez seja uma forma que a gente tenha de levar mais de 5% a praticar atividade física. Porque talvez esse seja o grande segredo, né? Eu deixo de fazer algo que eu não gosto para praticar algo que eu gosto. Talvez a gente diminua todas essas respostas, mas a gente aumente o número de pessoas que praticam esporte. Sim, é isso. O vôlei, por exemplo, ele voltou com tudo também. Então, o vôlei é algo que, quer dizer, também as pessoas se divertem jogando vôlei, né? Então, acho que tem aí um trabalho, uma oportunidade mesmo de mercado para a gente trazer mais gente, né? É, a gente fala muito de fazer atividade física para performance, para cuidar da estética, para ter algum resultado. O que seria muito bacana, e acho que o mercado está caminhando muito para isso, é para fazer as pessoas se divertirem na academia, não só fazer esporte. E quando isso acontecer, mais pessoas vão querer, porque é divertido, é prazeroso. Porque as pessoas querem jogar futebol, porque o final do futebol tem a resenha, tem o churrasco, tem a celebração. E na academia, e várias já têm o seu lado de lazer, tem o Totó, chama peborim, Totó depende da região, tem o tênis de mesa, o pingue-pongue, algumas coisas que as academias estão fazendo para trazer as pessoas para se divertir, não só para performar. Então, isso ajudaria muito também a mais pessoas praticarem. Mária social, né? Mária social, né? Mária social, assim, para uma geração. Mas isso ser o motivo da pessoa ir, e o meio que é a atividade física ser o complemento. Vai ajudar muito a ter mais pessoas praticando. Fleury, de que maneira foi feita a pergunta e quais foram os locais mais citados para a prática de atividades físicas? A pergunta foi exatamente aonde você pratica atividade física, né? Era uma resposta composta também. Desculpa, essa era uma resposta única, na verdade. É aonde você mais pratica atividade física para poder responder uma vez só. Aí a gente... Na verdade, a prática indoor, se a gente considerar quando a gente faz a somatória entre indoor e outdoor, indoor fica com 60%. Mas aí, como é que a gente está considerando... O que a gente está considerando indoor? Indoor nós estamos considerando academia, em casa, academia de condomínio, dojo, academia de pilates. Então, né? E outdoor ou ar livre é qualquer coisa que seja ao ar livre mesmo, né? Mas, basicamente, ao ar livre ficou... Literalmente, a pessoa fala ao ar livre, 40%. As indoors, daí ficamos com a academia com 26%, 28%, desculpa, em casa com 14%, academias de condomínio com 6%, né? E pelo que a gente vem conversando com os profissionais, parece... Como esse é o primeiro panorama, a gente não pode dizer que está em crescimento, mas o mercado vem nos dizendo que é um lugar que está crescendo e a gente percebe até quando a gente vê os prédios sendo construídos, é um investimento que as construtoras parecem estar fazendo, né? Essa questão das academias de condomínio estarem crescendo e depois vem clube, estúdio, outros, né? E etc. Mas esses três principais aí que a gente vê são as próprias academias em casa e depois academias de condomínio. São os locais aí com maiores práticas. Mas a academia vai na frente ainda disparada. Talvez pela própria socialização, né? Principalmente nesse pós-pandemia, a questão de socialização aí parece um dado bastante importante. tem visto também no mercado era, como você falou, muitos prédios montando estúdios ou academias no condomínio com melhor qualidade. e aí as pessoas, os moradores acabam frequentando mais essa academia. E muitos condomínios estão terceirizando, profissionalizando a gestão desse espaço. Então, está tendo um mercado muito favorável, como eu não sou pesquisadora, mas deve-se ter, acho que no próximo panorama, o crescimento desse mercado de condomínios. Até no ramo do aquático, está tendo muito personal aquático. Até o nome que estão dando, as pessoas que preferem fazer no próprio prédio onde tem a piscina hoje aquecida e tudo mais e levam o profissional para ministrar aulas ali. É bem interessante isso. Flávia, como é que você enxerga essa coisa da prática de atividade física na academia do condomínio e na academia fora mesmo, como a gente conhece? Tem algum conflito? Vocês estão se preparando para, não sei se para perder alunos ou para ganhar novos alunos. Como é que você, qual a sua visão a respeito desse... É, eu vejo que realmente a gente não tem aí o número exato, mas eu acredito que vem crescendo nesse período aí, principalmente pós-pandêmico. A gente está recebendo solicitações de parcerias de condomínios, por exemplo, até meio que o contrário, né? Então, também condomínios, porque às vezes o condomínio não tem toda a estrutura para fazer, às vezes tem uma musculação, tem uma sala de ginástica, mas não tem o esporte. Então, fazer a parceria com a academia, né? Ou vice-versa, mas é mais pelo lado do esporte. E também, como o Flávio falou, de solicitar profissionais para trabalhar no condomínio. então, a gente está, sim, se movimentando com relação a isso, porque a gente vê que é uma oportunidade, tem muitos prédios aí, né? Sendo desenvolvidos e, ao mesmo tempo, uma demanda de profissionais, né? De qualidade, porque eu acho que aí tem toda a questão de você manter aí um padrão de qualidade nos condomínios. Eu acho que aí tem um ponto muito importante com relação aos profissionais na educação física. Então, a gente está percebendo, sim, e estamos nos preparando assim para isso, né? Já fazendo, hoje, mais parcerias. E como nós trabalhamos com muitas crianças, então, às vezes, tem um pouco, né? A criança fica na academia, o pai fica em casa. Então, você vê que tem uma... Tem aí algumas mudanças de comportamento, mas eu acho que existe uma oportunidade de mercado, né? Diferente aí. Tem muitas academias, a competition deve ser uma das mais procuradas, porque é uma excelente academia, ela tem um nome no mercado muito forte, e ser o condomínio levar a academia como a grife, e ser o diferencial do condomínio. Exatamente, é isso. Então, é muito bacana que isso aconteça. A gente já está se preparando para fazer ofertas a condomínios para atender um público. E tem condomínios gigantes, tem condomínios com quatro, cinco torres, seis torres, e tem um público específico que você pode fazer um business ali dentro. E se é a extensão da sua academia, não precisa mais ficar no seu local físico, você pode ter outras unidades de condomínio, aí toda estruturada como business vai valer a pena. Bem interessante. produtores e empresários, donos de academia, então devem abrir a cabeça para isso, não encarar como concorrentes, mas como possíveis parceiros. Não negar aí em cima, porque tem business, tem um negócio bem rentável, bem próspero aí também. E, Fernando, você acha que a pandemia contribuiu para esses números? Você até falou já um pouquinho, mas acho que se não houvesse o cenário pandêmico, haveria mais procura por academias, por estúdios, ou os números são bem reais mesmo, assim, do que o cenário... É difícil a gente dizer, mas nesse cenário, o que a gente percebe, no geral, em qualquer mercado, não só no fitness, é assim, a pandemia acelerou muita coisa que talvez acontecesse daqui a 10, 15 anos, principalmente quando a gente fala do modelo tecnológico. Então, por exemplo, na questão dos aplicativos, sem dúvida nenhuma, a pandemia acelerou coisas que iriam acontecer lá por 2030, 2035. Nessa questão específica, da questão da gente falar sobre modelos de academia de condomínio, ou prática ao ar livre, é um pouco mais complicado. o modelo do panorama, isso eu acho muito legal, foi inclusive uma das coisas que nos fez realmente topar participar desse estudo da fitness, é que a fitness não quer fazer um estudo de um ano só, ela já fez um projeto para no mínimo três anos, então isso é muito legal, isso nos animou para falar, putz, isso é um projeto de longo prazo, existe essa preocupação, então isso realmente nos animou, e isso vai nos dar possibilidade exatamente de responder a essa tua questão. O que vai acontecer, não agora em 2022, porque em 2022 a gente ainda está praticamente em agosto, quando a fitness lançar o segundo panorama, a gente está saindo dessa pós-pandemia, e está entrando a crise da varíola agora, então assim, é uma crise após a outra ainda, mas em 2023 a gente vai ter já mais alguns dados, aquela pergunta que os jornalistas fizeram sobre beat tênis é moda, é tendência e tal, não vai ser respondido em 2022, mas a gente já vai ter uma certa precisão em 2023, vão ter dados, 2022 vai ter dados bem legais, eu não tenho a mínima dúvida, mas em 2023 vão ter, cada ano vão ter dados mais legais, a gente só vai elaborando melhor isso, mas uma das coisas que me parece meio óbvia pelo que o mercado vem nos ajudando, e isso que é importante, o mercado nos ajuda, vocês nos ajudam muito, com as histórias de vocês, as academias de condomínio, pelo próprio, a gente quando vai olhar planta de prédio, você sai da padaria, eu gosto de tomar café da manhã na padaria de domingo, é, eu adoro tomar café da manhã de domingo na padaria, a coisa que a gente mais recebe é panfleto, e todo panfleto você vê academia, 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 poxa, você não precisa ser um doutor em nada para olhar assim, poxa, se prédio está construindo academia, é porque isso parece ser importante para alguém que compra prédio, apartamento no caso, né, então, também, por mais que um resort te ofereça N possibilidades de lazer, você acaba olhando se tem academia, né, então, eu acho que é isso, você não precisa ser mega inteligente em pesquisa para olhar assim, se as pessoas, que tudo que você olha tem academia, parece que academia é importante para quem compra alguma coisa, né, sabe, é aquela coisa, se todo cinema tem, se todo shopping tem cinema, parece que cinema é importante para o business do shopping, né, então, é isso, sabe, eu não faria um prédio, se eu tivesse dinheiro para construir um empreendimento, eu acho que eu investiria em academias, entendeu, é isso. E o legal é que quando você tem academias, piscinas, aquecidas, toda uma estrutura mais adequada, mais profissional, é bacana que as pessoas usam isso como entretenimento, então eu não fico só dentro de casa e começo a praticar saúde, se mexer, se movimentar, eu acho que isso vai ser, para o nosso mercado de academia, eu acho isso muito bom, não vejo como concorrente, não, é uma mudança de mercado que a gente vai se adaptar e talvez façamos a gestão desses espaços, que isso, você fazer isso de maneira democrática, organizada, ou até mesmo para ter mais qualidade na entrega do serviço, os prédios, os condomínios vão procurar fazer isso com uma empresa profissional, com academias que estão de renome há muito tempo no mercado, que demonstram ser sério, é tudo de bom, eu acho ótimo. Uma coisa que não se pode ligar, e a gente vem falando isso ao longo das nossas conversas, o mercado de fitness é um mercado que movimenta muita coisa, não só financeiramente, no PIB, mas as movimentações diretas e indiretas desse mercado é muito importante para o Brasil, então a profissionalização desse mercado, não só com o Panorama, mas eu acredito muito no que está sendo construído pela Fitness Brasil pelo Panorama, é extremamente importante para que se alinhe esse mercado, para que vocês do mercado possam construir cada vez alicerces mais maduros, para que esse mercado cresça de forma mais sustentável, para que vocês tenham alicerces realmente cada vez mais sólidos, e isso eu acho que é muito importante. É, porque está envolvido, né, Fleury, uma, a gente está falando assim, se a gente está vendo uma tendência, se a gente está falando de oportunidades, o quanto que os profissionais estão preparados para isso. É isso. A gente fala, claro, nós somos gestores, atuamos no segmento, mas a gente tem um monte de profissionais que estão saindo das faculdades, como que eles estão sendo treinados, o que que eles estão sendo, o que está sendo colocado para eles em termos do fator bem-estar, de várias questões, de entretenimento, como o Flávio falou, que os profissionais, que o mercado está buscando. Então, isso, nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu, eu como gestora, fico, de certa forma, assim, é a minha, é uma das minhas, é uma missão, né, mas eu fico preocupada, porque é um desafio enorme de a gente treinar e desenvolver essas pessoas. E, por outro lado, elas são pessoas que elas também têm as questões delas e a gente tem que olhar para esses profissionais com todo um cuidado, sabe, eles também têm problemas de, de, né, de um bem-estar social, eles também têm. Então, o quanto que nós estamos, está sendo visto isso, é uma, é complexo a questão, né, mas eu acho que, eu acho desafiadora ao mesmo tempo extremamente gratificante, né, a gente poder contribuir com esse mercado. Mas eu acho que é, tem bastante coisa aí para fazer. Também, e é legal que agora a gente tem a ciência, né, o fazendo, a gente não tinha pesquisa, a gente, antes montava a academia com uma pesquisa de mercado muito humilde, né, agora você tem uma profundidade, com uma estratégia, com uma, uma forma assertiva de se fazer pesquisa muito abrangente, os negócios saem mais maduros, né, saem muito mais assertivos, né, eu não vou fazer porque é moda, eu vou fazer porque é uma tendência. Às vezes eu vou lá, nossa, é muito legal, o negócio vira e você fala, nossa, entrei numa roubada, porque fui pensar que era uma, era uma, era uma tendência, era só uma modinha que eu investi um dinheirão e acabou não tendo retorno. Muito bom, a gente já viu moda por aí, né, modinha, por exemplo, aqueles sorvetes mexicanos, né, paleta mexicana, aquilo foi moda. Exatamente. Mas é bem bacana ter realmente base, né, ter fundamento para você fazer uma aposta. É, então isso aí vem, é muito rico ter uma, agora, uma empresa que faça pesquisas sérias para embasar e fazer com que a gestão seja cada vez mais assertiva também. É rico, tem o lado das pessoas, o lado do negócio, a pesquisa só vem para ajudar, muito bom. Facilitar a tomada de decisão. Perfeito. E o que você falou, Flávia, sobre profissionalização, né, não basta ter só oportunidade e ver que tem um mercado bom ali, precisa ser profissional, né, porque para se manter, principalmente, tem que estar bem alinhado com o que está acontecendo e atualizado, né. Sim. É, eu estava, eu até também saiu um, ainda é um estudo que, mais acadêmico, né, mas é bem interessante na Europa, que eles levantaram isso, qual a tendência até 2030 e o que os profissionais precisam ter, né, então, assim, existem várias habilidades e foco de ser, assim, de poder mudar estilos de vida, mudar comportamentos, né, de poder olhar, trabalhar com populações de, né, especiais, no sentido especial, no sentido de idoso, de criança. Então, tem um trabalho de profissionalização muito grande, né, mas eu acho que, eu acho que isso é uma oportunidade também do mercado de fitness, eu acho que, é, da mesma forma que a gente está olhando para, para as atividades, é olhar para esse, para esse público, né, porque, como o Fleury falou, ele, esse setor, ele tem muitas coisas envolvidas e eu acho que essa, essa é uma vertente importante. Fleury, as aulas online apareceram em algum momento, tanto gravadas, como ao vivo? Apareceram, né, elas foram, a gente estava num momento de pandemia, né, então, as aulas apareceram, elas foram importantes no momento da pandemia, né, mas as pessoas, elas têm uma tendência, né, e aí não é moda, é uma tendência, a quererem voltar para as atividades presenciais. não quer dizer que é o fim dos aplicativos, não, o estudo aqui mostra que a gente provavelmente deve ter uma fusão dos dois, né, aquela coisa que, putz, quando eu puder eu vou praticar o presencial, quando eu puder eu vou praticar usando os aplicativos, mas a preferência pelo presencial ou pela atividade ao ar livre foi clara no estudo. né, que interessante. Ele foi bem claro. Essa foi uma das grandes, na verdade, uma surpresa que eu imaginava, mas eu gostei de ver, porque é isso, né, eu imaginava que fosse voltar mesmo essa coisa mais do presencial e não somente das aulas online. O ser humano é uma pessoa de contato, né, de socialização, né, então isso é importante. Uma coisa que fez as aulas online, eles ajudaram as pessoas a mexer melhor com a tecnologia, e acho que acelerou muitos aplicativos nasceram para dar suporte a essas aulas online. Então, eu acho que agora vai ter uma fusão, como ele falou, que é as pessoas têm hoje a tecnologia para usar, para incentivar e para motivá-los a fazerem o presencial. É, acho que a pandemia proporcionou isso também, as academias melhorarem os seus recursos online, porque eu frequentava uma academia durante a pandemia, eu parei e eu voltei agora. Quando eu voltei, o aplicativo estava muito melhor, sabe? Então, eu percebi que o mercado também se mexeu para trazer, fazer a gente sentir menos medo e menos receio, menos, ter menos, medo mesmo de um aplicativo, né, porque antes ela, o aplicativo trava, ou não mostra o exercício que eu não sei fazer, hoje está funcionando super bem, então acho que é um super ponto positivo, né? A gente teve uma evolução, tivemos, confesso que tinha, na diretoria ali, na direção da empresa, ficava antes, era uma resistência maior da tecnologia, e quando veio a pandemia, você não tinha escolha, então vamos fazer. E aí realmente, é uma evolução, você abre oportunidades, é aprendizado, acho que foi um dos pontos muito positivos, assim, da pandemia. Os aplicativos podem ser muito úteis para as academias, no sentido da pessoa poder acompanhar o seu desenvolvimento, né? Como eu estava praticando, o quanto eu estava, como eu estou praticando agora, o quanto eu levantava de peso, o quanto eu levanto agora, o quanto eu corri, o quanto eu corro. E aí entram as tecnologias vestíveis, você vai ver, está todo mundo com um relógio mais tecnológico, né? Onde você tem, onde você mede, o quanto você correu, qual foi a velocidade, quantos passos você deu. Até essa nossa reunião, antes não tinha, não era muito falado sobre podcast, ou videocast, mas hoje até isso veio ajudar a gente a disseminar conhecimento, a bater papo de uma forma mais abrangente, onde mais gente escuta. Bem legal isso. Como foi a experiência da pandemia para vocês? O Flávio que trabalha numa academia tradicional, e o Flávio que trabalha com a parte da aquática, principalmente, né? Qual a diferença, o que uniu ou o que separou vocês? Em termos de gestão, de experiências? Falar, Flávio. Posso falar. Primeiro a gente está falando de sofrimentos, né? Durante a pandemia a gente falou, nossa, agora não tem mais de... Não, em um mês abre, dois meses abre, três meses... Ficou 129 dias tenebrosos, fechados, e a gente querendo criar estratégia, acho que trabalhamos, montamos quase outra academia para tentar servir esses clientes online, para que a gente conseguisse ter o recebimento, os valores mensais que eles vinham pagando. Aí, no meio, algumas pessoas solidarizaram e ficaram conosco esse tempo todo. Outras pessoas cancelaram, e aí vem a nossa legitimidade de entender que isso era um momento que a gente não podia se negar a fazer tal coisa. Mas o resumo foi que, ao final da pandemia, a gente tinha quase 50% dos alunos que a gente tinha quando a gente foi decretado o fechamento. A gente fechou com 1.100 alunos e abrimos com 600, 650 alunos. Graças a Deus, hoje já voltamos para os 1.100 alunos, 1.200 alunos, e continuamos crescendo. Mas esse período foi um período de aprendizado que a gente viu o quanto a gente pode confiar na equipe, quem trabalha a equipe. Isso foi um diferencial muito grande. Então, a gente teve que soltar a mão de alguns, mas depois a gente pegou a mão daqueles que efetivamente gostaram. Foi um aprendizado doloroso, mas muito rico. A gente saiu mais forte desse momento. E isso como na minha empresa. E eu, como consultor, também teve o mesmo cenário, com muitos clientes. Muitos deles, por motivo financeiro, acabam encerrando esse contrato. E agora, voltando à pandemia, eles querendo se fortalecer novamente. Aí começa a ter de novo... Então, nos dois segmentos, tanto de consultoria como do meu negócio, do meu empreendimento com academia de natação, teve mais ou menos o mesmo comportamento. encerra a Floresta. Todo mundo sofreu igual. Eu acho que o sofrimento foi parecido. Mas eu acho que é isso, né? Graças a Deus passou. Quer dizer, a gente... Mas foi muito difícil mesmo. Mas o que... Eu vejo que... Teve um momento onde cada um ficou, teve um certo isolamento, né? Acho que cada um estava tentando processar tudo aquilo. E depois, a gente fez um movimento muito grande de aproximação. Tanto com os colaboradores e os clientes, né? A gente já tinha um gestor de experiência do cliente. Só que alguns... Algumas... A forma que os clientes chegavam ainda não era consolidada. A gente consolidou tudo nesse gestor de experiência do cliente. Então, assim, a gente estava muito em contato com todos eles, sabe? Tanto aqueles que queriam continuar, mas não sabiam se ficavam. Então, a gente teve conversas muito francas e muito transparentes e tentando colocar a nossa situação. Então, hoje, nós temos uma estrutura de relacionamento com o cliente muito mais forte. Mas muito mais. A gente tinha até... Parece que antes tinha medo do cliente, né? Às vezes, de algumas colocações e hoje não. Hoje, a gente está pronto e estamos com o canal extremamente transparente e da mesma forma com os colaboradores. Acho que isso com a equipe, acho que, claro, tivemos redução de custo, mas depois já estamos contratando pessoas novamente. e acho que quando a gente passa junto por um momento difícil, fica mais forte, né? E se a gente continua junto, fica ainda mais forte a relação. Então, eu acredito que a cultura, né? A gente... A nossa cultura centrada no cliente e em pessoas, hoje, ela é muito forte, né? Ela se fortaleceu. Então, que é aquilo. Eu sempre lembro, né? Tem aquela frase que fala, né? A cultura como estratégia do café da manhã, né? Então, você pode ter uma estratégia linda, mas se você não tem o que você faz alinhado com o seu comportamento, ali no dia a dia, o que você acredita, as coisas não funcionam. Então, acho que a gente fortaleceu a nossa cultura de humanização, né? com relação aos colaboradores e de relacionamento com o cliente. Então, acho que, para mim, assim, fazendo um resumo, isso foi muito forte. E a gente está, graças a Deus, voltando também, já recuperamos, já estamos crescendo e é muito lindo, né? Mas a gente ainda tem uma visão de, assim, é cada... Antes, a gente avaliava... A gente via, né? Por mês, os indicadores. Hoje em dia, é semanal e não mudamos isso. Então, os KPIs, assim, são avaliados semanalmente, todos eles. E é como se a gente estivesse ali, a gente está muito mais perto do negócio, sabe? Então, isso está... Acho que foi uma mudança muito boa também. Vocês falaram, os dois nessa fala, falaram bastante dessa parceria com os colaboradores, né? O que o panorama setorial fitness pode contribuir para a equipe de vocês? Vocês têm divididos dados com eles? Vocês têm passado essas informações para eles? E o quanto isso pode ajudar no negócio como um todo? Muito bacana. A gente aprendeu nessa pandemia o que é essencial. O que é essencial no custo? O que é essencial para a gente também saber o quanto a gente pode ceder para a aquisição de um cliente ou não? Então, foi um aprendizado muito bom. E a gente aprendeu também quais são as pessoas essenciais, aquelas que, efetivamente, estão conosco, estão dispostas dispostas a errar para evoluir. Acho que o erro faz parte, né? Então, tem muita gente na época que não queria fazer vídeo. Não, não sei, eu não vou fazer isso. E tem gente que falou nunca tinha fiz, mas eu topo fazer. E foi um crescimento pessoal e profissional dessas pessoas e da empresa como um todo. Então, isso vem, veio ajudar muito as empresas a gente saber com quem a gente deve ficar, como que a gente deve crescer nesse sentido. Foi bastante interessante. Eu, desde que eu tive, participei do primeiro evento do Panorama Setorial, teve um evento online e eu compartilhei alguns dados com a equipe. O que me chamou também muita atenção é essa questão quando até vocês falam da falta do tempo e falta de motivação própria. E eu falo para eles, que eu acho que nós somos responsáveis pela motivação também. É claro que as pessoas têm que estar ali entusiasmadas e ficam satisfeitas de vir. Mas nós, enquanto, no caso de profissionais, gestores, temos responsabilidade de ajudar as pessoas a terem motivação. Então, é aquela coisa, as pessoas continuam achando assim, eu tenho que ter motivação para vir para a academia que aí eu tenho resultado. Só que não. A ação, ela precede a motivação. Então, é isso que eu falo para eles. Vocês têm que falar, venham. Vocês venham, eles vêm, praticam, aí eles têm resultado, ficam motivados e voltam. E voltam. Só que é isso, eles têm que, a gente volta para onde a gente gosta, para o lugar que a gente gosta. Então, além disso, voltar porque tem que, ele tem que se sentir bem, tem que ser acolhido. Então, eu acho que essa, eu estou compartilhando muito isso com ele porque, na verdade, são coisas que a gente sabe, mas quando eu vi no panorama, eu fiquei muito contente, sabe? Eu falei, gente, olha isso. Eles precisam praticar, vocês têm que falar, venham, né? Venham mesmo, porque você vindo, as coisas mudam. Então, nós, enquanto setores profissionais, nós temos responsabilidades em ajudar essa motivação, sabe? Eu acho que é um dos nossos papéis. hoje eu li uma frase que é mais ou menos assim, motivação é igual tomar banho, recomenda-se que seja diários, né? É, vira rato. Acho que tem que ser todo dia mesmo, né? Tanto a automotivação quanto a motivação que vem de fora, né? Que pode ser por um professor, por uma recepcionista, até da academia, acho que tudo isso colabora para que a pessoa realmente volte, né? Sim. É muito interessante isso. Vou voltar aqui um pouquinho para o panorama, Flori, pedir para você ver se você tem os dados, não sei se está à mão, mas vamos lá. Das modalidades preferidas em cada região do país, a gente tem isso? Vamos ver aqui. Agora eu tenho até dúvida. Eu acho que por região, não. Eu li isso aí, foi muito curioso. Em Brasília tem a ioga, que eu achei muito curioso. Temos aqui, sim. Temos aqui, vamos lá. A gente tem sim um pouquinho, sim. Na verdade, corrida e caminhada está na frente em tudo, né? Na região sul, na região sudoeste, centro-oeste, nordeste e norte, né? Corrida e caminhada. Quando a gente abre a cidade de São Paulo, aí tem uma coisa engraçada, que... Engraçada não, mas que é interessante, que corrida e musculação empatam, né? Literalmente empatam. Bonitinho, né? Mas, na ordem, todos os centros, quando a gente encaminha, né? Por sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste, eles mantêm, tradicionalmente, corrida e musculação na mesma proporção. Então, essa é uma coisa bem centralizada, assim, né? E significativa. Percentual significativa. Sim, sempre os dois, bem à frente de todos, né? Bem à frente de todos, sempre. Na região sul, é 30 e 18, na sudeste, 28 e 24, e por aí vai. Mas, pelo que a gente vem conversando com o mercado, são as duas questões que mais representam mesmo. A pessoa que vai na academia, ela quer praticar musculação, né? E aquela pessoa que, mesmo quando não vai na academia, ou quando faz academia, e ela pratica essa atividade de corrida e caminhada, é a população em geral. Você mesmo estava falando, né, Flávio, a questão de como as corridas vêm crescendo no Brasil. E a caminhada tem uma coisa importante, né? A caminhada é aquela atividade que é autodeclarada, realmente, né? A pessoa faz a caminhada por fazer, né? Por fazer, que eu digo, é fácil dela fazer, né? Ela vai para o parque, ela caminha em volta do quarteirão. Ah, eu caminho, eu... Então, não parece ser uma surpresa do mercado, né? Não parece ser uma surpresa do mercado isso. Eu também, assim, em São Paulo, eu entendi, eu fiquei até mais surpreso com algumas outras regiões, outras situações, né? Como o Flávio falou da yoga no centro-oeste, né? No centro-oeste, né? O ciclismo no sul, né? Eu achei também interessante. Agora é São Paulo, que é onde a gente só está em São Paulo, né? É que o nosso melhor ciclista do Brasil é do sul, né? A gente não pode esquecer disso, né? O nosso campeão brasileiro, quase campeão mundial, se não me engano, também, né? O sul, estamos grandes ciclistas, né? O Flávio já contou aqui para a gente no intervalo que ele gosta de pedalar. Eu quero saber de vocês. Na verdade, eu menti para não ficar feio. Não, eu já te falei, você é ciclista, assume. E você, Flávio, o que você gosta de praticar? Você contou sobre a escalada, mas para chegar na escalada, você deve fazer outras coisas, né? Sim. Não, eu já fiz triatlon, né? Então, eu gosto muito, eu corro, pedalo, nado, então, eu uso de tudo da academia. Faça a musculação. A Flávia está humilhando todo mundo que já passou por essa mesa. Todo mundo. Não, aí agora, e assim, eu fui fazer a escalada, eu falei, gente, eu estou tão bem, sabe quando você está tudo equilibrado, aí vai, aí a escalada não foi, machucou um pouquinho, mas daqui a pouco eu estou de volta. e agora vai para fisioterapia, né? E amplio os serviços, né? Mas eu estou testando toda a cadeia de valores. Exatamente. Só pegando esse teu caso, né? Que a Flávia machucou fazendo escalada, mas a gente conversando, a gente entendeu até que, por não ter sido uma coisa mais grave, foi por conta de você ter esse histórico e essa vivência no esporte, né? Não só como músculo, tudo mais na própria acepção, né? Do reflexo, né? Ah, certamente, gente. E outra, né? Assim, porque as pessoas que me conhecem sabem o quanto que eu treino, o quanto que eu gosto de treinar, mas assim, o mais difícil é você, por exemplo, agora, o que eu posso fazer? É sentar naquela bicicleta, sentadinha, e fazer. E eu estou fazendo, eu vou fazer. Eu coloco lá minha série, eu pego meu livro, vou estudar. Então, assim, eu tenho o hábito, né? O hábito faz parte de mim e certamente eu não me machuquei, eu não estou pior, porque eu tenho todo o meu histórico de atividade física. Então, é o que temos e vou, porque já está, já faz parte. Quantas vezes por semana você treina? Era a pergunta do questionário. Ai, olha, eu tenho... De sete dias. De sete dias, quantas vezes você treina? Seis a sete. E o interessante é... Duas vezes por dia, sete dias por semana. Essa é a séria. A utopia é o que mais treina. O interessante era, eu já estou nos meus 62 anos, eu fui, teve uma época que eu praticava muita atividade física, como natação, corria regularmente, na época dos três, quatro vezes, nunca passei para cinco, mas eu fazia três, quatro vezes, é o maior prazer em fazer isso, por um período da vida, por circunstâncias que a própria pesquisa fala também, eu parei de fazer atividade. E agora eu estou no eterno recomeço, que a pesquisa também fala muito sobre isso, que era, eu fico brigando para fazer a minha caminhada, para voltar a correr, eu fico no duas, uma, duas, volto no três, aí eu não tenho hábito, então eu estou brigando para voltar ao hábito. E é muito interessante que muita gente na pesquisa demonstra a mesma coisa. A pandemia mexeu com todo mundo nesse sentido, da frequência, eu sei que tem pessoas que conseguiram manter, são um número muito menor, porque somos humanos, temos nossas dificuldades, os nossos humores variam também, então eu acho que é super natural, acho que boa parte da população está nesse recomeço, eu também me enquadro nesse momento, eu voltei para a academia e a academia realmente me faz ir mais vezes, trabalha essa constância que eu acho bacana na atividade física, então eu acho que estamos todo mundo no mesmo nível e não tem problema, sabe, eu acho que está tudo certo, você não vai voltar de onde você parou, mas você voltando já está super bom. Eu acho que essa é uma grande riqueza da pesquisa que fala sobre vezes por semana e motivação, se não me engano, que é muito interessante que a gente como gestor ou como negócio, como estar no mercado, a gente deve incentivar sempre a prática, mas a gente deve incentivar a prática não pela performance, e sim pelo hábito, pela rotina, encaixar na sua rotina de forma prazerosa, que aí você deve ter, às vezes as pessoas se sentem culpadas por fazer atividade, e não ao contrário, elas deviam ser culpadas por não fazer, isso deve ser um hábito, uma coisa saudável, e é muito gostoso, a pesquisa fala bastante sobre isso também. É, porque essa, quando a pesquisa traz a questão da satisfação quando faz, acho que é super importante porque essa é a questão do bem-estar, de você estar bem com você, e isso, gente, outro ponto também que eu gostei bastante, na verdade, de comprover, é a oportunidade que tem no mercado empresarial, porque hoje, por exemplo, o burnout virou uma doença do trabalho, então, o sedentarismo, ele leva a, as pessoas ficam ou deprimidas, tem burnout, então, o quanto que a atividade física, ela é um veículo, é um instrumento pra ajudar as pessoas a saírem dessa situação, não vai ser o salvador, mas é um grande caminho, e ele, quando a gente fala de hábito, a atividade física é um hábito que a gente chama mestre, porque ele muda vários outros hábitos, você começa a comer melhor, você começa a se disciplinar com outras coisas, se organiza melhor, então, ele é muito potente, e a gente precisa mostrar isso, cada vez mais, aí, pro mercado, então, e a atividade física tem nos salvado ao longo dos últimos anos, especialmente, na época da pandemia, você fazer uma atividade física pra te dar um bem-estar, mesmo que seja dentro de casa, olhando uma aula online, e hoje, pra você sair de casa também, fazer uma coisa fora, pra uma academia, porque, de repente, nesses últimos dois anos, a nossa casa virou tudo, trabalho, creche, os arquitetos vão fazer outra coisa, que tem que ter sempre o seu home office, né? Assim, hoje, eu sei que muitas empresas estão mantendo o modelo híbrido, né? Mas as pessoas estão gostando de sair, eu acho importante a gente ter essa opção de, também, de passar dois dias no escritório, dois dias em casa, um dia onde você bem entender, né? Então, acho que o exercício continua nos salvando, também, nesse sentido, de tirar a gente de casa, né? Tem uma coisa interessante que a pesquisa fala também, que vocês usam o nome técnico que se chama agregadores, que são as empresas que fazem o lado corporativo, a venda corporativa, elas vendem a possibilidade de praticar atividade física em algumas academias, e eles vão vender na empresa pra que os funcionários tenham essa possibilidade de ficar mais acessível, que é outro ponto interessante. interessante. Então, existe uma potência muito grande em aumentar o número de frequentadores ou praticantes de atividade física por essa iniciativa, por esse tipo de empresa. Eu acho que é muito rico, tem uma oportunidade gigante aí, de aumentar o percentual da população que faça, desde que a gente tenha o serviço que seja agradável, que as pessoas curtam estar, não pela performance, mas sim pelo prazer de se sentir melhor, de esse movimento que a gente deveria trabalhar e olhar com bons olhos a esses agregadores. Acho bem interessante esse lado da pesquisa e tem uma oportunidade incrível aí. A gente está chegando no final da nossa conversa, foi um bate-papo super agradável, quero agradecer a presença do Flávio Lima, consultor de academia de São Paulo e sócio-proprietário da Comfam, academia de Brasília, e a Flávia Brunoro, diretora de pessoas e operações da academia competition. Agora, antes da gente encerrar, encerrar mesmo, eu queria que vocês falassem qual a importância do panorama setorial fitness Brasil, se vocês tivessem que recomendar um colega, um profissional da área, a necessidade de dar uma olhadinha, de estudar um pouco o panorama, por que fazer isso? Olha, eu, vários dados aí no panorama, acho que foram muito importantes para corroborar alguns aspectos que a gente na gestão, a gente já vem percebendo, mas tem alguns pontos, principalmente na parte, como coloca, os motivos que você frequenta na academia, eu gostei muito, os fatores, o fator bem-estar, o fator forma física, fator localização, várias, a forma que foi apresentado, ele também desmistifica algumas coisas para, na gestão, sabe, eu acho que você, faz você questionar, me fez questionar algumas, algumas decisões, que às vezes a gente vem de muito tempo, vou tomar essa decisão porque as pessoas querem isso, e as pessoas mudaram, tem uma mudança de comportamento no mercado, que a gente precisa estar atento, então, eu gostei muito, me levantou, é um sinal de alerta, sabe, um sinal amarelo, de falar assim, opa, deixa eu rever algumas coisas aqui, e até já compartilhei isso, e como eu disse, também compartilhar com os profissionais de educação física, porque tem, é importante eles verem o que que, até um dado, né, quando coloca assim, o estereótipo, né, da, por que que não vai, por que que não faz atividade física? Ah, pelo estereótipo do ambiente e dos profissionais e clientes, né, aquilo assim, eu falo, puxa vida, como que a gente muda isso? Mas é importante, acho que se cada um, cada um tem que tentar fazer a sua parte, né, então, como que eu mudo e como que eu faço diferente, falar de habilidades, sabe, desenvolver outras habilidades nos profissionais, então, eu acho que traz, traz força para a mudança, eu acho que, para mim, eu gostei de ver, e hoje em dia, né, gente, os dados são tudo, então, é muito, é muito bom você ficar falando de achismo, né, e o mercado precisava disso, nosso segmento precisava disso, então, eu, particularmente, gostei bastante e quero compartilhar muito aí com toda a minha equipe mesmo ainda, né, que ainda não conseguimos. parabéns. Só que estamos começando, né, isso aí, muito bom. Estamos juntos. Eu achei muito interessante, a gente tem uma máxima que é contra fatos e dados, é difícil argumentar, né, então, a gente tem uma das reuniões que a gente tem na academia, a gente, entre os gestores, entre nós, que somos sócios ou proprietários de gestores, a gente debate, mas agora a gente tem uma forma com fatos e dados para debater e direcionar qual é o caminho que a gente deve fazer para a empresa seguir. Antes a gente era muito empírico, é o achismo, agora a gente tem coisas como muito, muito consistentes para a gente falar, olha, o mercado está caminhando para isso, para onde a gente vai? A gente vai continuar fazendo isso? Então, eu faço isso na minha, nas minhas empresas de consultoria, vou recomendar, com certeza, que a gente faça esse, essa leitura, acho que não é nem investimento, isso aí é a nossa obrigação de ter agora um lugar para ter fatos e dados e poder ter uma discussão séria, sadia e próspera também para saber o par. Vamos por esse caminho que está indo muito bem. Vamos deixar os arrobas, os contatos, onde encontrá-los, como você está no Instagram, Flávia, como as pessoas te acham? Eu estou com o Brunoro Flávia no Instagram, também tenho o LinkedIn, Flávia Brunoro e estou na Academia Competition, que aí também posso ser contatada, no Competition Club. E eu também posso deixar meu telefone, que é 11 São Paulo, 983697070, que eu acho que é o mais fácil, está no meu bolso, eu atendo a todos, não tenho restrição, para mim é, tem gente que não atende, eu faço questão, eu gosto disso, partilhar, isso faz parte do meu, do meu visa, do meu, da minha forma de trabalhar. Tem o meu Insta, que é o Flávio Pelima N, que também pode, pode me achar, mas, eu estou à disposição, sempre que as pessoas quiserem, eu puder compartilhar as coisas, as coisas que eu vivo na minha empresa, ou que eu vivo na minha, com os clientes que eu atendo, vai ser uma honra, um prazer. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês, estamos sempre à disposição, a Fitnes Brasil, recebe vocês com muito prazer, e estamos à disposição, para o que vocês precisarem. É muito gratificante vir aqui, eu gosto muito, muito prazer em te conhecer, não conhecia. Prazer foi meu, Flávio, Flávio. Adorei, e vir aqui sempre é muito gostoso, muito, estamos entre amigos, é sempre muito bacana. em breve teremos a Irsa, estaremos juntos novamente, com certeza. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.